Música Foi oficialmente lançada em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a terceira edição do Pirão com Linguiça Fraterno. O evento beneficente será realizado no dia 20 de abril em Florianópolis e toda a renda obtida será revertida para entidades de Florianópolis que atendem pessoas com autismo. Organizado pelo Instituto Caridade Fraterna, o Pirão com Linguiça tem como idealizador o vereador de Florianópolis, Diácono Ricardo, do PSD. É um evento 100% social que a gente criou, desde o primeiro com esse desejo de sempre o lucro repassar para alguns projetos sociais aqui da nossa município. Então é um projeto pensado para a prática da caridade, para a prática da fraternidade e com a comida bem típica do manezinho que é o pirão d'água ou pirão de farinha para alguns com linguiça. Por isso que se nasceu o Pirão com Linguiça Fraterno. O terceiro Pirão com Linguiça Fraterno será realizado no Costão do Santinho em Florianópolis. Além da culinária, o público presente poderá acompanhar shows musicais. As camisetas para o evento poderão ser adquiridas através do Instagram do Instituto Caridade Fraterna, organizador do evento. A gente vai ter dois shows, um show de pagode com o Johnny, que foi finalista agora do The Voice Brasil 2023. Ele é aqui da nossa região, então a gente optou por chamá-lo e ele super topou. E também um show com o Douglas Simões, que é sertanejo. Então, além de o pessoal estar desfrutando ali de um belo buffet, também vai ter os shows. Toda a renda obtida com a venda das camisetas na edição deste ano será destinada para a APAI de Florianópolis, a AMA de Florianópolis e o Projeto Onda Azul. As entidades beneficiadas foram indicadas pela Fundação Catarinense de Educação Especial. É muito importante para as instituições, porque com esses recursos eles conseguem comprar os materiais para o atendimento. Nós, o governo do estado, a gente já auxilia com o repasso para a contratação de profissionais. Mas por meio desse recurso, com esse apoio, é um equipamento, é um material, é um brinquedo que possa estar auxiliando no atendimento. Indiretamente, nós temos mais de 500 atendimentos que vão ser beneficiados com esse evento. E isso é muito importante, sem dizer da causa para ser divulgado e para também um espaço muito de socialização das pessoas com autismo.